A Prefeitura de Pozo Alegre informou que as vacinas da Pfizer pediátrica já chegaram, já estão disponíveis no centro de vacinação ali na Avenida Doutor João Beraldo, viu? Crianças de 5 a 11 anos que aguardavam as doses para a segunda dose da vacina contra a Covid-19, os pais já podem levar lá no centro de saúde na Avenida Doutor João Beraldo.